O que é o Nuno Mendes? Aqui há uns meses a Susana perguntou-me se eu conseguia pôr em contacto com o Nuno Mendes, porque gostaria muito que ele viesse cá. Eu disse-lhe que não podia ter tido uma melhor ideia, porque o Nuno é das pessoas não só mais criativas que eu conheço, mas como consegue sempre falar e conceptualmente é uma pessoa super interessante, além de pessoalmente é uma pessoa muito interessante para a redundância. E ele disse-lhe porquê que vocês não fazem uma conversa? Eu achei ótimo porque eu sou aquela pessoa que é o oposto dele, eu era o medroso que eu demorei quase 10 anos a sair da minha profissão e foi só porque me apresentaram um cheque bem chorudo para eu deixar a agência, que tive 4 ou 5 anos a querer abrir um restaurante e sempre tive medo, por isso nunca o fiz. E há dois anos que pensei em abrir um bar de produtos naturais, uma coisa que nunca irá acontecer. Mas acho que há uma coisa que eu tenho mérito, e desculpe, um auto-elogio, é de reconhecer de facto as pessoas que não se contentam com a mediania, que odeiam a mediania, que procuram ser diferentes, e o procurar ser diferente não é apenas lá no seu bairro, ou seja, são pessoas que eu acho que são verdadeiramente grandes. São aqueles que eu chamo, quando as coisas correm pior, quando algo não corre bem, eles levantam-se outra vez. É o típico do sai da frente de Guedes. É por isso que tenho o maior prazer de estar aqui com o Nuno e apresentá-lo. Nuno, vamos falando à medida que os slides são só para ter isso orientando. O Nuno começou por gravar bandas de punk na garagem com 16 anos, algo do género, queres começar por aí? É verdade. Bem, boa tarde. Obrigado por me convidarem por estar aqui. Obrigado, Miguel, por termos esta conversa aqui. Eu, na realidade, comecei já há bastante tempo, já tenho 46, portanto comecei, acho que tinha 16 ou 17, e tinha um espaço numa garagem daqui a Lisboa, na minha casa, e comecei a criar, a gravar bandas de punk rock na altura. Portanto, ou seja, na altura havia muito pouca visibilidade para esse tipo de música, existe música e é uma música com que eu me identificava bastante e queria criar espaços onde houvesse, onde pudesse haver essa expressão, portanto, dar oportunidade a pessoas, amigos nossos, gravarem, portanto, ensaiarem lá, portanto, e pronto, e foi aí que começou esta aventura. Os Ramones nunca gravaram lá, mas foi a melhor imagem. Os Ramones não, mas tivemos o pessoal dos censurados e, portanto, bandas tipo Tropa Morta, portanto, bandas antigas passaram por lá também. E como é que se passa daí para a ideia ou vontade de estudar Biologia Marítima para os Estados Unidos, que eu simbolizei, não é? Este senhor era, eu, pronto, quem se lembra dos tempos em que só havia RTP1 e RTP2, fascinava-me, portanto, ver as aventuras do Jacques Cousteau e para uma pessoa em Lisboa nessa altura, com isso, pronto, com 16, 17, a ideia de passar a vida a procurar os mares, a procurar os oceanos, pronto, a investigar, pronto, a viver uma vida, uma aventura, era algo muito, muito deslumbrante, talvez muito aliciante, não é? E vais para Miami nesse sentido e percebes que a vida lá não é fácil. Sim, sim. E também havia uma estratégia em minha, na minha cabeça, que era, portanto, se eu descobrisse um curso que não existia na altura em Portugal, então eu tinha desculpa para sair. E então a Biologia Marítima na altura não existia e eu disse, bem, tem que sair, porque tem que ir para outro sítio, porque é assim que saímos. Chegaste a Miami e tiveste que ir lavar pratos e entraste no sítio. Não, 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 cheguei a Miami e fiz os dois primeiros anos da Universidade, portanto, mas, na realidade, pronto, achei que era interessante, mas não era necessariamente, vi que, pronto, a vida do Jacques Cousteau é uma vida muito única e não é uma vida, na realidade, muitos biólogos marítimos não tiveram-se a possibilidade, portanto, acabaríamos por passar o meu par de tempo em laboratórios e, pronto, era bem isso. Agora, isso não é isso que eu queria, queria a aventura. Exato, vai daí, mexe-nos na cozinha, não é? Então, aí, eu fiz um acordo com o meu pai, na altura, em que, bem, uma ex-namorada minha ofereceu-me um livro, eu já cozinhava bastante em casa, cozinhava muito para os meus amigos, tinha uma paixão enorme pela cozinha e ela ofereceu-me um livro de cozinha, e acabou por ser um livro da Universidade, portanto, da Escola de Cozinha, para onde eu fui estudar. Portanto, eu comecei a ver o livro, fui-lhe ao livro e percebi que era uma escola. Então, averiguei, foi uma escola em São Francisco. Então, fui de Miami, fui para São Francisco, mas via Alentejo. É tipo um detour do Caraças. É tipo aquele tipo... Vi ir para a esquerda e fui para a direita. Exato. Troquei a minha direção. E fui para Alentejo. E essa experiência no Alentejo foi das experiências, talvez, mais enriquecedoras da minha vida. Na altura, portanto, eu vivia em Miami Beach e queria... Eu queria ir para São Francisco, não queria ir para Alentejo. Mas, depois de lá estar, portanto, viver numa quinta na Alentejo, trabalhar numa quinta, portanto... Trabalhar numa quinta, nós produzíamos de leite, não é? Portanto, a dureza, portanto, a proximidade com... Portanto, a dureza da vida lá, não é? Portanto, a proximidade com os animais, todo aquele contacto, a vida do campo e perceber a vida de uma quinta, não é? Portanto, a origem dos produtos e tudo. Foi uma coisa, para mim, foi... acho que foi uma... foi algo que eu levei comigo. E que me ajudou muito na minha carreira. E deste valor na altura ou deste valor muito mais tarde? Aquelas coisas... Na altura, eu queria que ir-me embora. Correr comigo. Como é que é? Não, não, comecei a dar valor, comecei a apreciar. Apreciei, apreciei e fui apreciando cada vez mais, à medida que se estava a aproximar da data de sair. Mas não veio para trás. Entretanto, fizeste o teu percurso académico? O percurso veio nos restaurantes. Passou para alguns dos melhores restaurantes do mundo. Entre eles, o famoso El Bulli, que parece que ajudou muito a abrir a cabeça. Dizem que é um dos maiores méritos para isso. E vais-te parar em Inglaterra e, de repente, a uma zona do East London, que agora está super na moda, mas que na altura era tudo menos isso. E um gastropub. A ideia é que havia de um pub era tudo menos aquilo que ias fazer. Por isso, logo aí entraste com uma coisa que era, para todos os efeitos, uma inovação, não é? Exatamente. Eu sempre gostei muito de viajar. Talvez o meu primeiro restaurante a sério, o nome dele foi Viajante. Eu tive a oportunidade de viver em várias áreas. Em todas as cidades onde vivi, mudei bastante e vivi em zonas que achei interessantes. Portanto, na zona de Miami Beach, na altura, era muito interessante, 91, 92, 93. Era muito interessante, muito boêmio, um bocadinho tipo a rasgar também. Vivi em São Francisco, na zona de Mission District, depois em Nova Iorque. Mission District é um bairro que é muito artístico, mas também é uma zona onde há uma forte identidade mexicana. Portanto, também muito boêmio, muitos artistas, muita música, muito liberal. Depois vivi em Nova Iorque, também numa zona de Lower East Side, East Village, Brooklyn. Então, isso só para dizer que eu, depois de estar 16 a 19 anos nos Estados Unidos, ou 15 anos acho que foi nos Estados Unidos, eu, pronto, decidi que era a altura de sair. E tentei vir para Portugal, na altura não foi possível. Fui para Londres e, enquanto fui para Londres, apaixonei-me por Island. Porque achei que relembrou-me, precisamente, a vida de São Francisco, o Mission District de São Francisco, Lower East Side, Brooklyn. Talvez ainda o bairro alto, aquele aspecto de poêmia, o bairro alto dos anos, talvez, final dos anos 80, princípio dos anos 90. Uma energia muito diferente. E gostei, porque achei que era um espaço onde se podia ainda fazer, criar. Ainda havia, era espaço aberto. E podia-se fazer coisas interessantes. E tínhamos um captive audience muito interessante ali. Eu sempre sonhei, depois de trabalhar em restaurantes já, portanto, com, se calhar, um bocadinho mais comerciais, eu sempre quis cozinhar, fazer um projeto de projetos criativos, que tivessem a ver com a área onde a gente estava vivo. Portanto, ou seja, a ideia gastronómica, ou a versão gastronómica, talvez, da área... Onde estamos inseridos. Onde estamos inseridos. Onde estamos inseridos. Onde estamos inseridos. E então, foi assim que eu fui parar ao Bacos. O Bacos começou, precisamente, era um gastropap. Sim. Portanto, com cento e tal anos de existência, que foi tornado pela primeira vez, não um gastropap, mas um gastropap. É muito interessante ler críticas e artigos que se passaram na altura, em que as pessoas, mesmo em Londres, uma cidade super aberta, e um jornalista ia e ficava muito à toa, sem saber muito bem... Muitas vezes até se era mesmo bom ou não. E esta frase do Jay Rainer, não sei, para quem sabe ou para quem acompanha, minimamente, algumas coisas do Gardner, é um tipo insuportável. Quase tão insuportável como eu, às vezes, ouvia falar de uma das pessoas que esteve aqui há meia hora atrás. E também, assim, com esse toque genial. O mundo teve a sorte do Jay Rainer sempre a ter gostado dele e do trabalho dele. E tem esta frase, que é bem péssimo e interessante. Ela é aqui enorme. E se tudo o que se come lá, ou se tudo funciona no restaurante, naquele momento, eu acho que se faziam de experiências que às vezes deviam correr mesmo mal. E ele diz, não. Mas, de facto, a forma como aquilo te faz pensar, e como tabana as convicções, ele diz de uma forma mais poética, porque ele sabe escrever bem. É muito interessante, não é? E ele faz em Dining in Trainers, não é? Essa definição é muito engraçada. Acho que era um projeto muito livre mesmo. Acho que estava um bocadinho fora do que existia na altura em Londres, não é? A gente fazia o que queria. Isto é que propomos e arriscamos. E pronto, se dá, dá. Se não dá, olha, vamos tentar amanhã fazermos diferente. Não havia assim muito, não havia regras. E acho que muitos amigos que, desde aí, me foram seguindo o meu trabalho e a nossa amizade cresceu, foi precisamente... começaram daí e continuam a gostar de... ainda têm memóias interessantes desses dias, não é? Entretanto, começa um fenómeno interessante em Londres. Já é assim um pouco os superclubs que eram um pouco... uma forma alternativa de restaurante em casa, mas nunca tinha havido ao nível tipo de um chef ou uma pessoa já conhecida criar um projeto desses em casa. O Deloft, que depois se tornou também um gerador de talentos, não é? Conta só um pouco como é que surgiu e... Este projeto foi... bem... Assim, eu... Aqui estamos a falar... O tema desta discussão é, na realidade, há 100 meses, não é? Portanto, e eu penso que... Pronto, e eu na realidade já arrisquei um bocadinho da minha vida. E acho que também... Eu olho para a minha carreira e penso que... De tudo... Portanto, aquela expressão de quando se fecha uma porta, se abre uma janela. É muito verdade, porque... Por exemplo, o Bacos acabou por fechar, prematuramente. Teve por dois anos e fechou. Mas... Depois do Bacos fechar, deu-me a possibilidade de abrir Love Project. E o Love Project, portanto, foi numa altura... Portanto, temos que... Estivemos em termos contextuais... Crise Económica, completamente. Crise Económica aconteceu, precisamente, no final de 2008. Começou, portanto... E em Hackney, sei quem conhece Hackney. Portanto, é mesmo... É mesmo, ao fundo da rua de... De... De onde é... Levantando sentido. E nós estávamos, portanto, a 500 metros, nem tanto... Daquela área. Portanto, houve... Portanto, o panorama mudou bastante. Os empregos cresceram. As pessoas deixaram de gastar, deixaram de sair, portanto. E restaram-nos projetos arriscados como o nosso. Apesar de serem, portanto, talvez com os custos mais baixos, com muita gente. Não conseguiram sobreviver. E, então... E isso aí deu para avaliar um pouco. Pensámos, bem... Isto é uma ideia que eu já tinha visto em Nova Iorque. Ou que talvez começou em Nova Iorque. Mas... Se nós conseguimos destilar a essência do restaurante e trazê-lo para um formato diferente. Primeiro, mais sustentável. E, por outro lado, também criar uma experiência que é muito mais íntima. O restaurante é um restaurante e, na realidade, se temos várias mesas, muitas vezes acabamos por não ter o tempo de passar com as pessoas que nós gostávamos de ter. E, então, quando se cria um espaço como o Love Project, em que convidava as pessoas a virem a minha casa, acho que a diferença é... A experiência é muito diferente. E, pronto, eu tive muito sorte de ter o público em inglesa, portanto, por ser um público um pouco... Não sei... Para ser muito honesto, porque as pessoas pagavam antes. Portanto, não sabiam... Só sabiam onde iam e a data. Pagavam antes. O dinheiro entrava na minha conta. E não era barato, na altura. Portanto, eram 100 libras. As pessoas pagavam antes. Portanto, e sabiam... Só tinham uma morada e, um dia, compareceram. Sabiam o que iam a comer. Não sabiam onde era. Não tinham a mínima ideia. E apareciam. E eram 16 pessoas, não é? Era uma mesa comunitária. É uma mesa de 16 pessoas. Portanto, este espaço, portanto... Aqui eu vivia, portanto, na parte de cima. Depois, na sala principal, tínhamos uma mesa para 16 pessoas. E por trás era a cozinha. Espaço todo aberto. Portanto, era mesmo, na realidade, talvez... Talvez o jantar sem barreiras. Entravamos ali. Qualquer cliente entrava ali e tinha o acesso... Estava em minha casa. E tinha um sentido mais... Talvez mais pessoal. E acesso também. Portanto, as pessoas entravam na cozinha. Portanto, e as noites começavam, mais ou menos, com uma... Com uma... Era mais ou menos curiografadas. Porque a gente tinha um tempo de menu e uma ideia do que íamos fazer. Mas depois acabava... Acabava tarde. Acabava, pronto. Acabava com muitas maneiras diferentes. Mas sempre uma grande festa. Era divertido. Fantástico. Entretanto, surge a oportunidade do viajante, mas o loft mantém-se como uma residência de talentos, não é? Ou seja, chefes que vinham de outras partes de Londres e do mundo para fazerem semanas lá, não é? Eu lembro-me... Eu tenho... Isso talvez de... Acho que... De todos os projetos que já fiz até hoje... Tenho que ter cuidado quando digo isso. Mas acho que tenho um orgulho enorme do loft. E... Pronto. Porque foi um... Aqueles projetos na manga, não é? Tipo, foi tipo... Um pouco desenrasca. Que é um pouco desenrasca em português. É um pouco ar da boxe. Mas... Fiquei-me tão feliz com o projeto e senti que... Na realidade, não havia espaço. Nessa altura, em Inglaterra, para... Para se... Para se... Expor um novo talento na gastronomia. Portanto, ou seja... Eu pensei que... Eu já... Talvez já tendo andado por... Pronto, já... Tive experiências muito interessantes na minha vida. Portanto, como junior. Mas também experiências difíceis. E acho que aquele tipo... Idealismo que eu tinha nos anos... Eu tinha vinte e poucos anos. E com aquela energia toda. Foi... Foi... Pouco e pouco foi-se perdendo por causa da... Pronto, destas lutas... Resulta, não resulta... Puxar, puxar, puxar... E às vezes uma coisa não anda para a frente. Mas... Eu pensei que... Se a gente conseguisse arranjar um espaço... Onde... Jovens criativos... Sem medo... Portanto, sem nada para perder... Conseguissem chegar... E ter um espaço para apresentar as suas ideias... Acho que se podia fazer uma coisa muito giro. E então... E portanto... Vendo também o sucesso que o Loft teve... Portanto... É para dizer... Acho que é interessante... Nós abrimos... E... De repente... Tivemos uma... Uma jornalista... Vem... Vem... Deu-nos uma review do Caraças... E de repente... Ficámos Fully Booked com o ano todo... Ou seja... Portanto... Não tínhamos que nos preocupar já... Com reservas... Sabíamos que todos os dias tínhamos garantido... Uma reserva... Inclusive... Tivemos que abrir mais dias... Porque... Estavam muito Fully Booked... E as pessoas telefonavam... Ou mandavam um e-mail... E não conseguiam chegar... E então... Eu queria usar esse espaço... Precisamente... Para promover talento novo... E achei que... Era... Talvez... O formato ideal... Para conseguir trazer... Agarrar aqueles... Young Chefs... Su Chefs... Pessoas que trabalhavam... Que tinham... Que tinham... Um talento enorme... Mas não tinham espaço... Para se mostrar... E na altura... Porque tem isto ano... Era arriscado... As pessoas na restauração... Não arriscavam... Em novo talento... Porque era... Conceitos muito... 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 Como se diz... Muito... Muito mainstream... Muito mainstream... E acho que isso aí... Portanto... Deu... Deu visibilidade... O pessoal... Com o... O James Lowe... Que tem agora... O projeto de Lyles... Teve a visibilidade... O James Lowe... Nunca tinha-me cozinhado... Com o... Com o... Com o... Com o... Com o Isaac... O Isaac... O ovo... Também no tiveram lá os dois... Portanto... O Ben Greenow... O Lee Daboo... Marocula Grego... O ovo... Bem... Eu esqueço-me sempre... Portanto... O Matias Dahlgren... Portanto... O Magnus Nilsson... Do Fabric... Mas muito... E apanhava-se... Muito pessoal do Noma... Que esteve lá... Muito pessoal de... Espanhol... Pessoal... Portanto... De todo o mundo... Japoneses... O Yoji... Trabalhava com o nosso... Uma das coisas... Que eu acho muito interessante... No Nuno... É... Eu... Achei piada... Esse passado... Meio punk... Porque deve ser das pessoas... Mais bondosas... Que eu conheci... Mais gentleman... Nós sabemos... Perfeitamente... Aliás... Há uma... Há uma... Há uma frase... Há uma... No Chef... No Chef's Table... Do... 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 O... O Grand Achatz... O Grand Achatz... O Grand Achatz... O Achatz... Que ele foi mostrar num prato... Ao Thomas Keller... Ou seja... Há o Chef... Mas há depois... As formiguinhas... Que são também... Muitas vezes... Os criativos... Há o Chef... Que só pensa... Às vezes... E não executa... E há o Chef... Obviamente... Que depois tem vários... Criativos... Penso... Na... De agências... Também é um pouco assim... Mas... Talvez... Obviamente... O mérito... Vai para quem está... A frente... A dar a cara... E há uma pergunta... Engraçada... Que é... Ele... O Subchefe... Diz-lhe... Tipo assim... Sabes... Que se amanhã... Pusermos esta... Este prato... Na carta... Do... Do French Laundry... Passa a ser um prato... O Thomas Keller... E ele diz assim... Não te preocupes... De onde saiu esse... Há mais... E... Este tipo de... Ou seja... De fomentares... Um tipo de equipa... Que hoje... Ele tem uma série de Chefs... A funcionarem... Entre eles aqui... No Prato... O António Galapit... Que é talvez... Hoje em dia... Um dos restaurantes... Mais interessantes... Aqui em Portugal... Esta generosidade... Como o nome diz... A equipa... Ele nunca é... Nunca centraliza... Completamente nele... Mas mesmo quando sabendo que... É esse o papel também... De motor... Um driver... Eu acho que sim... E aí está... Estás a falar do paralelo... Das minhas... Das minhas raízes... Portanto... Na realidade... Também foi um pouco assim... Portanto... Na minha garagem... Não seja... Eu... Eu queria... Dar também a oportunidade... Eu tinha a possibilidade... De ter um espaço... E queria dar a oportunidade... A outras pessoas... A crescerem... Portanto... E então... Todos os projetos... Em que... Estive envolvido... Até agora... Portanto... Sempre dei muito espaço... A muitos criativos... A muitos amigos... A minha família... De viajantes... E de... Amigos... Cozinheiros... Espaço também... Para eles crescerem... Para eles... Portanto... E acho que... Tentar criar uma conversa... Um diálogo... Sempre... Onde... Onde as pessoas... Podem crescer... E podem sentir que levam... Não estou a trabalhar para mim... Estou a trabalhar também... Para todos... Para o projeto... Para eles... Para eles aprenderem... Portanto... Para criar uma experiência melhor... Porque... Todos nós pensamos de uma maneira diferente... Todos nós... Todos nós temos muito... Para nos ensinar uns aos outros... E acho que isso é importante... E esse diálogo... Para mim... É algo que é muito importante na cozinha... Esse diálogo na cozinha... É fundamental... Há sempre algo novo... De facto... Quando estamos a falar... Algo novo... Não é algo novo em Portugal... Ou em Lisboa... Que, entretanto... Ou em Madrid... Começou uns anos antes... Por exemplo... O loft... Foi... Em Beton Reino... Desculpa... O Bacos... Primeiro foi inovador... Como um gastropup... Que se torna... Faz um tipo de cozinha... Completamente diferente... O loft... Não havia aquele tipo de cozinha... Em projetos... De... 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 Sim... Em casa... Porque... Mesmo no Bacos... A cozinha já era aberta... Sempre gostei da cozinha aberta... E acho que a cozinha aberta... Na altura... Se sonhamos para trás... Na altura... Em Londres... As cozinhas eram em caves... Fechadas... Era pessoal... Trabalhar 16... 17 horas por dia... Casos... Cabos... Muito... Muito quentes... Cozinhas com condições muito más... E pronto... E então... As pessoas estavam ali a criar... Portanto... Ou a tentar... Portanto... Alimentar a sua paixão... Mas não... Não viam... Nunca viam para onde... Portanto... O que... Os prazos... Portanto... O que criava... Nunca viam para onde... Como... A segunda parte... Da... Como se diz... Na segunda parte... O que acontece depois... Não é? Portanto... O viajante... Há uma coisa também interessante... Que é o viajante... Com este nome... Viajante... Para nós parece uma coisa banal... Mas... Suponem ser ingleses... E tentarem dizer-vos... Quando... Numa altura... Que em Portugal... De repente... Tudo era lounge... Café... Com dois Fs... Plads... E não sei quanto... Tu de repente... Estás em Londres... E não só... O restaurante... Com um nome difícil de dizer... Mas... Que... Depois muito bem... Também a tua cozinha... Que era uma cozinha do mundo... Porque na verdade... Eres um cidadão do mundo... Para... Clichê... Não é? Mas era um pouco... Pronto... Refletida nas minhas viagens... E nas nossas viagens... Pronto... Na realidade... O viajante era a cozinha... Era a não cozinha nossa... Portanto... Que contava... Com o nome português... Portanto... Porque eu... Nasci... E então... Foi... Portanto... Foi expor um pouco... Dessas ideias todas... E portanto... E fazê-lo com uma equipa... De amigos... Portanto... O Tó Zé... Portanto... O António Galapito... Começou... Começou... Nessa equipa... É pa... Estou aqui na Geografia... Eu quis percosita... Estou assim... Tu é tipo... Sexy... Eu faltei aqui... Então... Eu já falto ao Schilder... Porque acho que é importante... Também... Falar disso... Mas... Há um momento que se nota... Ou seja... Eu tive a oportunidade de ir... Um viajante... Não vou dizer de 7 ou 8 vezes... Mas duas vezes... Porque foram 8, acho eu... Essas duas primeiras... Que foi o meio normal... O Nuno percebia-se... Que não... Percebia-se... Que tinha perdido um pouco... As raízes de Portugal... Ou seja, havia pratos que eu, como português, percebia que estava lá, não sendo pratos portugueses. E há um momento em que sinto que tu sentes a necessidade de ir buscar essas raízes. E a Taberna do Mercado teve muito a ver com isso, não é? Que é o restaurante que surgiu depois... É que nós, quando começámos a viajar, a ideia foi começar... Eu queria começar com uma identidade mais forte portuguesa, portanto. Mas foi muito difícil, na altura, conseguir trazer o produto e alinhar as coisas para conseguir concretizar isso. Então foi através do trabalho dos anos no Viajante que conseguimos, então, abrir a Taberna. Porque aí já conseguimos ter acesso ao produto, conseguimos, portanto, os contactos aqui e lá para começar a fazer um projeto que mostrasse, na realidade, um pouco a Lisboa, portanto, Portugal... Que fosse uma Taberna portuguesa, não é? Claro. E, portanto, quando saís de Nova Iorque, aquela história que estiveste no Lower East Side, quando o Lower East Side era mesmo uma coisa alternativa e não hoje uma coisa poste, e vais parar, agora, entre o Viajante e a Taberna no Mercado, o Shilton Firehouse, que se torna o restaurante onde as Kate Mosses desta vida vão, vão, não comem sobremesas, certamente, deve sair pouca sobremesa lá, mas torna-se o restaurante do momento. Ainda hoje me pedem cunhas para vir ao Shilton. É o final daquilo. Mas também decaíram um pouco em cima disso, não é? E ele vendeu-se ao Mainstream? Como é que foi isso? Acho que as pessoas, pronto, a crítica às vezes também pode ser um bocadinho chata nesse aspecto, e começam a falar, ah, e tal, porque é que estás a fazer este projeto? Na realidade, eu passei, como já tinha lhe dito, eu passei, o quê? Quinze anos, quatorze, quinze anos nos Estados Unidos. E trabalhei em espaços, na realidade, que têm, que me fazem lembrar o Shilton Firehouse. Eu queria criar, queria, acho que essas experiências todas têm um valor para mim, portanto, na realidade, também me marcaram bastante. Eu queria criar um projeto onde eu pudesse um pouco agarrar essas experiências e concretizá-las, portanto, num espaço único. E então o Firehouse é um porquê eu responder a isso. Acho que é, acho que na altura, especialmente, que abriu, era um restaurante muito, muito norte-americano, muito, que lembrava o Poço Rio, onde eu trabalhei em São Francisco, ou as braças de luxo que há em Nova Iorque. Ou seja, era um espaço boêmio, muito criativo, muito divertido, pronto, com uma comida boa, com vinho bom, portanto, o serviço, mas tipo, mas um sítio muito boêmio, mas em que a cozinha sempre foi uma das facetas. Nunca queria que este espaço fosse um sítio, um templo gastronómico. Foi sempre um sítio muito social. E eu continuo a dizer, portanto, cinco anos e meio desde que nós abrimos, acho que das melhores noites em Londres são no Firehouse. Pronto, é uma noite porreira. Come-se bem, bebe-se bem, o bar é do Caraças, pronto, vão se divertir, vão lá. Eu lembro perfeitamente de termos jantado lá, separadamente, mas estávamos ao lado, e de repente, ao lado estava tipo a vice-presidente da Google, uma coisa assim do género, e de repente ali éramos todos amigos, parecíamos que tínhamos todos o mesmo dinheiro, a diferença é que eu saía, apanhei o Night Bus, e ela apanhou um helicóptero, alguma coisa qualquer. Mas essa coisa de estar num espaço em que cá, lembro-me depois de um restaurante mais ou menos famoso que abriu cá e começou a ir, e as pessoas olhavam umas para as outras e tentavam ver a classe social naquele olhar de lá, uma coisa incrível. A partir do momento em que estás lá e conseguiste mesa lá, és igual aos outros e vais pagar o que os outros pagam. De toda forma, quando sais dali, o que é que apanhas para ir para casa é que vai fazer a grande... Isso sais, isso sais, muitas vezes não sais. Exatamente. Às vezes ficas lá, a festa lá não para. Pronto, eu continuo a dizer... E a comida era boa, acima de tudo, que às vezes podia não ser, mas é. Mas eles bateram um bocadinho por causa desse lado mais de lifestyle, que não foi criado por ti. Como se sabe, não sei se sabe, o Chateau de Firehouse pertence a um grupo, é o André Balazs, que era muito famoso pelo Chateau Marmont em Los Angeles, não é? Exato, toda uma série de hotéis ligados às estrelas de Hollywood e isso tudo. Pronto, e Londres obviamente era o seu primeiro projeto, obviamente se fosse falar muito desse lado. Curiosamente, o Nuno volta muito aos jornais, de facto, com a Taberna do Mercado... Eu devia ter visto melhor a apresentação, mas pronto. É com a Taberna do Mercado, de facto, que esse lado... Há um lado português e nós cá, eu lembro-me, de um orgulho enorme, pode ser um pouquinho provinciano, mas era... Havia uma vergonha que normalmente tínhamos, que era pegar numa Time Outta, Inglaterra, e ver o que é que eram os restaurantes portugueses. E era uma coisa miserável... Os restaurantes portugueses do imigrante, em qualquer destes países, era uma coisa miserável a puxar entre o Galo de Barcelos para pior. O Galo de Barcelos é até alguma piada. E de repente vem o Nuno com um restaurante deste. E eu lembro-me até de ir com a Luciana, minha mulher, que na altura estava a começar a viver cá, e chegamos a Londres e ela disse... Mas porque é que nós estamos a ir ao restaurante português? Eu disse... Vais ver que é bom isso. Mas acabámos de chegar, vamos apanhar um taxi direto com um restaurante português, a sair de Portugal, e chegámos lá e ela ficou deslumbrada. Ficámos deslumbrados com aquela comida e sempre sonhei em ter uma Taberna do Mercado em Lisboa, curiosamente. Um dia deste. Um dia deste, talvez. Um dia deste. Entretanto, é uma altura em que tu queres retomar o Viajante e fazes... Havia havido alguns sucessos de crowdfunding para criar restaurantes em Londres. E tu querias, eu acho que tentei fazer, doar 100 euros. Sim. Mas não deu, porque tinha que ser em Pound. Desculpa lá, não aceitaram o cartão. E o Nuno faz este projeto e ele não tem sucesso, ou seja, não conseguiu reunir fundos suficientes. E por isso esta frase do Beckett, que eu acho que tanto se aplica a outros, ou também a outros projetos teus que nunca desististe. Sim. Acho que fica aqui muito bem e queres contar um pouco porque é que não avançaram? Precisamente. Portanto, eu acho que o Viajante na realidade, talvez fechou, a mim talvez um bocadinho prematuramente. E pronto, e as razões pela qual se fechou, não vale a pena dar a falar acerca disso. Mas, eu sentia o desejo de fazer um projeto com esse tipo de formato outra vez. E, pronto, encontrei um espaço que é incrível. Só que, também era um espaço que deixava muito, que era muito, ou seja, era muito arriscado. Era bastante ambicioso. Muito ambicioso. É. Que as pessoas chegavam de bar, portanto, era uma coisa muito, muito, muito especial. E senti que, na altura, pronto, quando começámos a lançar a campanha de crowdfunding, senti também, na altura, que, que era um erro, na realidade. Foi um olívio. Não, só isso. Sim, e também, peraí, há aqui duas tentativas, há aqui duas coisas interessantes. Portanto, o crowdfunding, o que é que faz? Portanto, dá visibilidade a um projeto. Ou seja, para... Eu, na realidade, não sabia, ou não estava certo, se o crowdfunding ia funcionar ou não. Mas o que ia trazer, aliás, e o que trouxe, na realidade, foi muitas pessoas à mesa. Portanto, a visibilidade que deu, portanto, trouxe muitas pessoas à mesa, inclusive a pessoa com quem eu comecei o projeto de mãos. Portanto, acho que é importante, pronto, é um bocadinho, talvez, o meu exercício, não é? De como é que eu quero fazer este projeto, e como é que eu vou fazer. Desde duas semanas, pronto, encontrei uma pessoa que tinha um espaço fantástico. Desenvolvi a ideia e fizemos o crowdfunding. Mas o que é que isso deu? Trouxe uma oportunidade de encontrar pessoas, também, que podiam, provavelmente, concluir um projeto assim. E, na realidade, à medida que foi trabalhado no projeto, já depois do crowdfunding começar, vi, portanto, foi... não quero estragar o ambiente da conversa, mas foi logo depois... A campanha começou e, na semana a seguir, houve-nos apontados em Paris. E acho que isso foi, para mim, marcou-me muito esses eventos, é lógico, por muitas razões. Mas vi que o mundo estava, pronto, o que eu queria, aquilo era um engano, o que eu queria fazer ali. O mundo não é assim. Portanto, aquilo, fazer um projeto assim, não estava a ver com o mundo em que estávamos a viver. E achei que, pronto, queria fazer uma coisa completamente diferente. E, talvez, portanto, voltar a um espaço que seja muito mais pessoal, onde posso estar muito mais em contato com as pessoas. E que posso ter aquele contato, aquela paixão que eu tinha durante os tempos do Loft. E, pronto, e foi daí, portanto, o meu parceiro James, James Brown, foi assim que eu comecei a conversar com o James Brown sobre o Mãos. O Mãos, que é o... Ah, ainda há o livro. Não, mas vamos ao... Ainda vamos ao... Antes do Mãos ainda, já estamos com o tempo ainda. Estamos? Estamos? Só para... Há aqui uma coisa interessante, que é um bocado falar desse ambiente que é aqui a Londres. Ou seja, e os mídias mesmo em Londres. Quando lanças o Taberno do Mercado e até depois por causa do crowdfunding, de repente viras capa de tudo. Aquela frase, aquela coisa do Guardian. Lembro-me, Lisboa estava a ficar na moda, acho que ajudaste muito a essa imagem, pelo menos para o lado inglês. A capa da British Airways, a capa do Evening Standard. Todo esse tipo de coisa... Porque é que os chefes gostam tanto de Nuno Mendes, acho-me essa pena. Isso dá uma visibilidade que eu acho que tem muito a ver com este momento de Lisboa e, ao mesmo tempo, ajudou também. Porque, como sabem, Londres e Inglaterra é o centro do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade também madrasta. Ou seja, tu tens de ser relevante todas as semanas. Tanto que um projeto começou por ter tanto sucesso, deixou de ter. O caso do Taberno do Mercado, que fechou, entretanto, também. Sim, o Taberno... Sim, a Taberno fechou, a localização na realidade não foi das melhores. E eu, pronto, admito, que nós criámos uma taberna, portanto, uma... E eu escolhi Spellfields, porque eu sei que Spellfields era uma zona onde as pessoas podiam... Onde havia, portanto, o all day traffic. E, na realidade, nós fomos um restaurante distinto. Portanto, apesar de haver muita gente à volta do mercado, portanto, era muitas pessoas que o spent per head. Portanto, para o almoço, o budget que tinha para o almoço era de 6 euros. E, portanto, e nós, por muito ambiciosos que fôssemos, não conseguimos... Quantos dias estar a encher... E, portanto, e então ficou, portanto, uma propriedade bastante cara para sustentar só jantares. E entra... Começa-se a falar do Brexit. Do Brexit, portanto... Do Brexit, portanto... O Livro cai, o Livro cai... Precisamente, as pessoas começam, portanto, a ficar mais em casa, portanto, portanto... Claro. E, então, isso também não ajudou. Mas estou... Eu estou neste momento de trabalhar no... Pronto, aí está. Cai, try again, não? E a minha missão é voltar a abrir esse projeto, Talvez terá outro nome, mas um projeto muito parecido com esse agora em Londres, outra vez. Quando resolves fazer um livro... Calculo-se que se não é o teu primeiro livro, pelo menos aquilo com maior possibilidade... Sim, eu acho que tinha feito. Mas este é o meu primeiro livro. Ok. Resolves fazer um livro que é quase... Ou seja, até certo ponto, um oposto de uma cozinha moderna, mas que pegar nums clássicos portugueses e dar só um ligeiro twist. É uma homenagem a Lisboa, portanto... Esta, portanto... E... Este livro, portanto... Eu, eu, eu... Portanto... Portanto... Foi entretenido para portugueses e é uma edição portuguesa. Sim. Eu... Exatamente. Eu queria fazer um livro... Na continuação do trabalho da Taberna, portanto, eu queria mostrar. Portanto, a Taberna foi uma ideia de propor, de mostrar às pessoas, na realidade, a cozinha portuguesa, o produto português. Portanto, o diferencial, portanto, daquele conceito que havia, que português e espanhol é toda a mesma coisa. Não... Criaram uma... Portanto... Falaram um pouco da nossa cultura, portanto, apresentar os nossos vinhos. E esse foi o trabalho da Taberna. Com Lisboa, foi um pouco a continuação disso. É mostrar Lisboa às pessoas, através dos meus olhos. Contar um pouco as minhas memórias de Lisboa, portanto, os sabores de Lisboa. E, portanto, e também contar um pouco a história da cidade. E aliciar um pouco as pessoas a virem visitar Lisboa e a virem conhecer Lisboa. Acho que a Presidente deste clube experimentou uma das receitas e diz que funciona. Porque eu acho. Duas receitas já. Obrigado. E funciona. Bem que eu saiba... Eu tenho tido a sorte das pessoas, muitas vezes... Eu agora não estou em Instagram, ou não tenho que estar em Instagram ultimamente, As pessoas, muitas vezes, mandam fotografias de receitas que se provam. É. Fantástico. Pronto. Eu sei que foram todas experimentadas na minha casa. Portanto, acho que funciona. Não, e o Nuno, por causa de uma das formas de fazer este clipe, foi ele instalou-se cá. Em plenas festas de Lisboa, num AirBnB, por cima das sardinhas assadas. Na Bica. Na Bica. E divertindo-nos imenso nesse dia. Às oito da noite já estávamos a caminho de casa completamente de raça. Portanto, não interessa nada para agora. E, entretanto, um projeto de mãos. Curiosamente, lembra um pouco o loft, sem ser. Uma mesa única. Se nós pensarmos, portanto, na realidade, o mãos foi um amalgamar. 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 É que podia ser essa palavra? Portanto, pronto. Acho que percebe. Portanto, a junção, talvez, um bocadinho entre o conceito do loft. Portanto, que é esse conceito de receber em casa. De hospitalidade. De hospitalidade. E da mesa em comum. Que acho que isso de algo que se cria à volta da mesa é muito interessante. Mas, também, com uma oferta mais arrojada, mais viajante. Ou, talvez, uma evolução do que viajante era. Então, na realidade, é essa a ideia. Eu sinto um pouco que estou a trair-me a mim mesmo porque estou a voltar atrás. Porque não é um conceito de novembro de conceitos, portanto, que já... E ali está os jornalistas. Porque no teclado inglês, acho que não existe um título em cima do A, não é? Mas... Bem. Mais ou mais é um difícil de pronunciar. Mouse? 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 Não, mas é, portanto... Ou seja, nós temos uma cozinha, um espaço que é uma... Portanto, é numa rua que é a Retro Street, que é uma rua muito gira, mas é, portanto, num primeiro andar. Ou seja, uma porta despercebida, em que se toca a campainha. Portanto, aí está, também, muito, muito da ideia do loft. Em que a pessoa vai na rua, toca a campainha e entra num mundo diferente. Portanto, entra num mundo em que nós temos uma cozinha aberta. Uma cozinha, acho que é muito bonita. Uma sala e depois um... Uma... Uma... Wine. Wine. Tipo... Não é um cellar, mas é um anti-cellar, mas é um quarto para vinhos.